E a Comus está substituindo a tubulação da rede de abastecimento de água da cidade. As tubulações novas são mais resistentes, com durabilidade de no mínimo 50 anos. Nesta manhã foram iniciadas as obras na rua Engenheiro Jorge Churi, no bairro São José. A obra faz parte de um programa que vai substituir as tubulações de toda a cidade, com equipamentos mais resistentes, feitos de polietileno de alta densidade e com maior diâmetro. Esse programa nós vamos fazer a substituição em toda a cidade, estamos fazendo por etapa. Estamos iniciando aqui no Quefas essa etapa hoje, mas já fizemos praticamente todo o Canudos, Liberdade, Vila Nova. Nós já estamos aí com quase 80% da cidade totalmente já substituída, faltam ainda partes. E o Quefas ainda é um problema bastante grande, que então vamos começar a resolver a partir de agora. Além desta via, a Comusa também vai realizar melhorias nas ruas Lima e Silva e Vicente da Fontoura, no centro da cidade. A obra vai ter um total de investimento maior do que R$ 870 mil e deve durar no máximo dois meses. Um tempo relativamente curto para a durabilidade dos equipamentos que estão sendo instalados aqui. O fabricante diz que no mínimo 50 anos dura esse PAD, no entanto ele dura muito mais que isso. Este é um material que praticamente tem vida indeterminada, ele pode durar 80, 100 anos, se não houver algum problema que alguém vá lá cavar e romper esse PAD naturalmente. Portanto ele é um material que vai durar muito tempo, então é um prejuízo de um curto tempo para depois um grande período de melhoria. O que é um material que vai durar muito tempo para depois?